Música As comissões de prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos da Alerj e a de prevenção à depressão e drogas da União dos Legisladores e Legislativos, a Unali, promoveram nesta quinta-feira um simpósio sobre prevenção ao uso de drogas. O encontro reuniu diversos especialistas para pensar políticas públicas eficazes na luta contra a dependência química. O Relatório Mundial sobre Drogas 2023 apontou um acréscimo de 23% no número de pessoas que consumiram drogas nos últimos 10 anos em comparação com a década anterior. O estudo também mostrou que vem crescendo o número de pessoas com algum transtorno associado ao uso de drogas. De acordo com o presidente da comissão da Alerj, deputado Daniel Librelon, os números acendem um alerta para que políticas públicas de prevenção sejam cada vez mais fomentadas no Estado e no país. São dados que a cada dia eles são atualizados e nós temos um desafio grande pela frente. E a comissão está comprometida a abaixar a estatística, mas infelizmente com esse grande avanço, com essas novas drogas, elas têm aumentado. Inclusive, existe uma estatística que diz que é de 20% a 25% de um aumento do ano pós-pandemia para cá. Então, nós temos buscado, através de vários braços, a Leão 13, a assistência social, a Casa Civil, tem empenhado, tem mostrado força e esse companheirismo é o nosso objetivo de alcançar bons resultados. O presidente da comissão da Unali e deputado estadual do Amazonas, João Luiz, falou dos desafios que o norte do país enfrenta nas fronteiras, principalmente na dificuldade de fiscalização e no aumento do consumo de álcool pelos povos originários também. E ressaltou que programas embasados no tripé Educação, Esporte e Cultura são a saída encontrada por eles nesse combate. O segundo município, dentro dos 5 mil municípios do Brasil, que tem o maior índice de suicídio, de depressão e suicídio, fica no Amazonas, que é em São Gabriela Cachoeira, que é um município que faz fronteira com a Venezuela, que tem os povos originários na sua total extensão, é o município mais indígena do Brasil. E devido ao grande índice de álcool, esses povos originários usando, dependendo desse álcool, então eles cometem suicídio e até vão a óbitos quando eles caem no rio e morrem afogados. Uma das principais pautas que nós estamos vivenciando no Amazonas, que está trazendo resultado, é o esporte, a educação e a cultura. A psiquiatra e vice-diretora da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas destacou a importância do papel da família, da escola e da comunidade como um todo nas ações preventivas. Ela lembrou que vários são os pilares e valores que devem ser fomentados em nossas crianças e adolescentes para evitar transtornos mentais e o uso de drogas no futuro. Se a gente atua na família e na escola, que também é algo muito importante para prevenir o uso de substância, e outros transtornos mentais. A gente sabe que evasão escolar, não ter um ambiente escolar positivo, que permita que as pessoas se deem o valor, se sintam empoderadas, consigam tomar decisões, tenham afeto entre os pares. A gente sabe que isso previne bastante vários transtornos mentais, inclusive o uso de substância. Os programas precisam pensar em vários domínios, família, escola, comunidade, sociedade, pares, política, a influência do ambiente, a disponibilidade de drogas no ambiente, inclusive tabaco e álcool, que a gente acaba deixando para lá para ser lícita, mas é o começo de tudo para muita gente. Então, isso ajuda a ser eficaz e quanto mais precoce, melhor. Nessa mesma linha, a deputada Tiaju, que é vice-presidente do Sudeste na Unali, falou das ações que os legisladores estaduais vêm promovendo no país, nesse debate tão importante, e destacou que a educação deve ser a resposta principal para que a depressão, os transtornos mentais e o consumo de drogas deixem de avançar e assolar a humanidade. A gente precisa trabalhar e fomentar a educação no sentido de orientar, combater o uso desses entorpecentes, os danos que eles trazem. Esse debate tem que ser feito nas escolas, nos espaços públicos, as orientações das famílias, usando os meios de comunicação em massa, usando as casas legislativas, as TVs das casas também abertas, simpósios como esse, educar a população é o melhor caminho.